Olá a todos, a todas. Eu sou a professora Aline Maria, eu sou a Proreitora de Ensino e Graduação da UNEB e estou passando aqui para a gente conversar um pouco sobre algumas perguntas que tem chegado à Proreitoria em torno do Ensino de Graduação da UNEB. Uma das perguntas mais recorrentes é como fica o nosso calendário acadêmico 2020. Essa expectativa é natural, posto que nós íamos começar o semestre letivo no dia 13 de abril e em função da pandemia da Covid-19 que acomete o mundo inteiro, nós claro que suspendemos as nossas atividades presenciais tanto acadêmicas quanto administrativas. A Universidade vem discutindo com seus segmentos a organização desse ano, desse modo convocou o Consul no início de maio e deliberou pela Constituição de duas comissões, para ouvindo a comunidade, ouvindo a base, pensar quais atividades acadêmicas e administrativas nós iremos tocar durante o período de isolamento social, de distanciamento social. Do mesmo modo, o CONCEP, que é a instância da Universidade autorizada a pautar o calendário acadêmico, certamente será convocada em breve, para que a gente possa, ouvindo também todos os seus conselheiros, pautar essa importante ferramenta de organização do nosso trabalho, que é o calendário acadêmico. É importante fazer uma discussão de que o calendário acadêmico da UNEB, na verdade, ele não foi suspenso. Nós estamos vivendo, sim, atividades acadêmicas e administrativas de um outro formato. Vocês têm observado a quantidade de ações realizadas por mediação tecnológica, que os projetos de extensão têm realizado, os projetos de pesquisa. Mas entendo que a pergunta mais recorrente é, sobretudo, enquanto período leitivo, início de aulas na graduação. Então, retomando, nós não temos ainda um horizonte mesmo de quando começaremos o semestre leitivo 2020.1. Toda a comunidade acompanhou. Nós fizemos uma chamada do vestibular, duas chamadas do SISU. E também, nessa mesma direção, precisamos suspender as outras etapas do cronograma. Porque essas chamadas implicam em matrícula presencial, matrícula que implica em validação de cotas. E esse procedimento é presencial. E nós, atendendo o princípio do distanciamento social, suspendemos todas as ações que envolvem a presencialidade na universidade. Então, a segunda chamada e a terceira chamada que já estavam previstas, elas estão suspensas. E, claro, que nós iremos dar continuidade, tão logo as autoridades sanitárias nos indiquem algum tipo de segurança para a gente retomar. Sim, a Uneb, na verdade, quando ela elabora o seu quadro de vagas, ela elabora esse quadro de vagas para o ano todo. E ela já prevê ingresso no primeiro e no segundo semestre. Mas o MEC, também, de forma muito inteligente, suspendeu o cronograma de chamada do SISU por conta da pandemia. E nós não sabemos quando faremos a chamada do SISU para a entrada do segundo semestre. A pergunta gira em torno de quando os boletins serão entregues ou talvez corrigidos. Na nossa compreensão, esses boletins já foram entregues aos candidatos. O Centro de Processo Seletivo, que é o espaço que executa a seleção via vestibular, prontamente tem respondido às perguntas dos candidatos. Então, a gente recomenda que, se houver alguma dúvida, que seja enviado o e-mail para a CPS, que é o Centro de Processo Seletivo, que é o vestibular2020.br. Essa é uma pauta muito embrionária ainda no país como um todo, nas instituições como um todo. A UNEB tem participado de reuniões sobre esse assunto, mas nós não temos ainda nenhuma experiência de antecipação de colação de grau. A gente tem estudado a normativa, tem ouvido os colegiados dos cursos. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia solicitou que todas as estaduais indicassem a quantidade de alunos que fariam jus ao que a medida provisória preconiza, que é o atendimento de 75% do internato para a medicina e dos estágios para os demais cursos. Mas nós não temos ainda nenhuma posição institucional a respeito dessa pauta, a não ser que nós estamos discutindo e nos acenhorando melhor. Mas não há ainda nenhum caso de antecipação de colação de grau por força da medida provisória. Essa pergunta vem em função daqueles questionários que nós fizemos, por vindo da comunidade acadêmica, os departamentos também se fizeram. E a pergunta revela uma expectativa do que a gente vai fazer em 2020. A resposta do que a gente manterá no ensino de graduação por mediação tecnológica depende daquilo que eu falava no início desse vídeo. Depende de como o concep se movimenta no sentido de pensar que atividades acadêmicas poderão ser mantidas, de que forma, serão não presenciais, serão realizadas por mediação tecnológica. A nossa compreensão é de que se as atividades acadêmicas forem mantidas por mediação tecnológica, forem mantidas no conceito não presencial, que elas não sejam consideradas obrigatórias, que seja facultada aos estudantes a sua matrícula, a sua adesão, porque nós estamos falando de cursos de graduação presenciais. Então, o contrato didático de atividades são atividades que acontecem com a presença de professores e alunos nas dependências dos nossos departamentos. Por força da pandemia, esses departamentos estão ou fechados ou com o funcionamento extremamente reduzido. E a gente defende, inclusive, a continuidade dessa postura. Então, as atividades do ensino de graduação que poderão ser mantidas por mediação tecnológica depende do posicionamento do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, que se reunirá brevemente para pautar essa importante temática sobre o funcionamento da UNEB 2020. E, diante de tudo isso, dá para a gente falar em futuro? A gente pode falar em futuro? Eu creio que não só podemos, como devemos, sim, pensar em futuro, pensar como iremos nos mobilizar, nos movimentar em 2020 como um todo, tanto para o primeiro semestre quanto para o segundo. Então, nesse sentido, a recomendação é de que os colegiados, que são as instâncias que acompanham os cursos de graduação, que, dentro do possível, mantêm uma rotina de trabalho, observando, claro, as condições materiais dos seus membros, materiais e pessoais, por conta do período de restrição que a gente está submetido, mas que organizem reuniões de acolhimento, de atenção a essas populações mais vulnerabilizadas, que são os estudantes, reuniões de redimensionamento curricular, reuniões de revisão dos seus projetos pedagógicos, pautando, na verdade, a vida acadêmica. Toda aquela discussão que o coletivo levantar. Essa pergunta é muito interessante, porque ela vem da comunidade externa, há uma expectativa de como as universidades se comportarão nesse ano. A nossa compreensão é que, nessa situação de restrição que a gente vive, a função social da universidade, ela se reestrutura, ela se atualiza. E é nesse sentido que os colegiados e toda a comunidade têm se organizado, com iniciativas bem variadas, a construção de lives, a manutenção de alguns trabalhos não presenciais, a realização de algumas bancas por mediação tecnológica, colação de grau por mediação tecnológica, na verdade, atualizando os seus formatos de existir. Bem, a gente sabe que não dá para falar de tudo em um vídeo pequeno, mas eu preciso reforçar que a Prograde está à disposição, a gente trabalha no regime de home office, nós continuamos atentos às demandas, então, se houver perguntas que não foram respondidas nesse pequeno vídeo, que vocês possam enviar para o prograde.sec.neb.br, que nós responderemos. Temos também os canais de comunicações formais, que é a ouvidoria, e a gente se coloca à disposição para atendê-los na medida do possível. Um abraço a todos e todas, espero que vocês fiquem bem, pratiquem o distanciamento social, se saírem, usem máscaras e até breve. Muito obrigada.